Tem um debate que é, assim, de algumas feministas radicais que não aceitam a mulher trans. Não é isso? Tem. Como que você recebeu? Você recebeu algum tipo de... Já, claro. Foi chamada de homem por algumas pessoas do movimento feminista que são radicais e tal e tudo. E eu não sei, quando dá para debater, trocar uma ideia e tal e tudo, eu vou, eu me explico. Identidade, para mim, identidade mulher, ela tem um lugar histórico e social que é muito claro, muito nítido. E eu acho que a população trans, transgênero, tem um lugar que é distinto desse. Mas pessoas trans que se identificam como mulher não tem problema nenhum em haver esse amálgama, essa combinação de interesses e de objetivos. E de luta, inclusive. E de luta, tanto é que a Lei Maria da Penha reconhece as mulheres trans como objeto de proteção. Claro. E como lutam, né? É bom a gente falar isso. Eu tive a honra de estar naquela noite onde nós fomos aceitos na Mães pela Diversidade, que é um grupo incrível de mulheres, a maioria delas mães de pessoas LGBTQIA+. Tem uma parte dos questionamentos que claramente se define por estabelecimento de limites, né? Você não é mulher. Você fica aí no seu canto. Eu estou interessada, eu não estou interessada em limites. Limites você põe para qualquer lado, sabe? Eu já fui hostilizada por pessoas trans também que ficavam perguntando, Cadê o peito? Hum, não sei. Quando que você vai botar peito?